Fala galera, ZigFood na área. Hoje é claro né galera, mais um videozinho de atualização do nosso querido Bleach Brave Souls. Galera, estamos ainda na semana do Double Chance, acabou de sair, acho que o melhor evento que poderia ter vindo nesse momento, principalmente. Então, vamos entrar no game e ver o que que saiu pra nós, hein? Bora lá lá. Bom galera, então, olha aí, já tá de cara aqui ó, Capitão Komamura, Finding Goro, é isso mesmo? Finding Goro. Galera, Goro eu só me engano é um cachorro, então procurando Goro, deve ser, vamos lá. Então, o que que é esse evento aqui galera? Que começou no dia 1, exatamente no dia 1 do que vai terminar dia 11, 10 dias, certo? Evento de pontos galera, evento de pontos, arca. E olha só, vamos lá galera. Primeira coisa, o Sajin né, é o personagem que tá vindo aí, desse evento de pontos, ganhamos também pontos né, loteria fazendo aqueles mil pontinhos né, chance de vir um Sajin 4 estrelas, 3 estrelas, rei de 3 estrelas, lixo rei, e todos aqueles premiações lá, de sempre né, de uma boa loteria, de um evento de pontos galera. Ai, como eu tava só esperando o evento de pontos, porque poxa, evento de pontos galera, é uma delícia caso. Vamos entrar aqui nele ó, pra gente até dar uma olhada. Olha aqui galera, então, o eventinho de pontos, ele vai até o capítulo 5 tá? Antes até de eu entrar aqui ó, ele vai até o capítulo 5, e cada uma com duas versões, normal e hard, certo? Então, aí entrando aqui nos pontinhos, olha só, então, como sempre né galera, um monte de orbs, a Evolution Pounder, orbs, Sajin, cara, é uma delícia, evento de pontos. Olha, tem, pra quem não sabe galera, olha isso aqui ó, Inmutable Ball né, é um item que eu falei já pra que serve, procura nos meus vídeos guias ali, tem, aí no Tavou Ball, olha aí, muita coisinha, muita coisinha boa mesmo, tem muito orbs aí, e o mais da hora galera, olha só, Rogue Oku em 300 mil, nossa, Power Heart, Braves Soul Ticket, cara, tá uma beleza daqui, tem que realmente correr. Olha aí, outro Rogue Oku aqui também, mais 10 orbs em 500 mil, depois Rogue Oku, e por fim, 600 mil, fecha o evento com 20 Spirit Orbs. Mas galera, esse evento aqui tá valendo jogar até mais, sabe? Você vai além aí, até onde der, porque tá valendo a pena, certo? Então, vamos voltar lá, o outro evento galera, Stone Reaper Spring Promotion, ou seja, aqueles eventos de login básico, né, que veio aí pra ó, hum, hum, que ótimo. Então, olha só galera, como muita gente é reclamado, ah, porque o login bônus do Japão era melhor do que o login bônus do Global, aí ó, veio o login bônus do Japão pra nós, tá aqui, né, que começa, né, no caso do dia 30 do 4, vai terminar dia 31 do 5, certo? Então, tem que logar em todos os dias aí, pra poder pegar os bônus. Então, ó, a parte 1 galera, vai dar um item de, um, um ticket de sumo 5 estrelas de personagem, um ticket de acessório 4 estrelas e Braves Soul Ticket. Ótimo, ótimo, ótimo. É, a parte 2, more rewards nas dailies, né, vocês, eu vou mostrar que as coisas deles melhoraram, então, bem mais legal. E tem, galera, esse com Mega Bonanza, que eu vou fazer esse evento agora, pra vocês verem o que que tá dando, cara. Sério, é muito top. Então, ó, tem também uma camada gigantesca de orders, vindo aqui, ó, a Peer, o evento uma vez, já ganhou uma roguioku. Terminou uma vez esse evento aqui, né, que é o com Mega Bonanza, já ganhou uma roguioku de cara, eu vou explicar tudinho desse mega evento aqui, tá, galera? Então, vocês precisam tá bem ligados nesse aqui. Então, olha só, tudo isso daqui é o que só esse evento Mega tá dando. Então, tem que completar ele 20 vezes pra terminar tudo e dar o Clear All Events, ganhar um Edit Bruxe, né. Então, o que que seria esse Mega Event aqui, galera? É um evento que tá dando tudo isso aqui que tá falando, Power Hearts, né, 4 estrelas, Power Hearts 4 estrelas normal e, é, dos normais também e Large XP, Large XP Crystal até umas horas, horas, galera. Então, esse é um eventinho que tá dando um monte de coisa pra nós, porém, ele é um evento que só dá pra fazer uma vez ao dia, ou seja, seria muito fácil jogar essas 20 vezes aqui e ganhar tudo isso, né, porém, você só vai conseguir jogar ele uma vez ao dia, galera. Então, tem que jogar 20 dias mais pra terminar ele aqui, ou seja, não percam dias. Tá valendo muito a pena e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Aqui, na verdade, são, é, também, dentro das orders, né, galera, tá dando também um monte de coisa aqui, vou completar algumas outras coisinhas, então, por exemplo, é, fazer um re-roll, né, num item 5 estrelas, vai dar um Power Heart, não, completar 100 co-ops, Rogue Yoku, 150 Brave Bats, mais uma Rogue Yoku, derrotar 30 mil inimigos, Rogue Yoku e completar tudo o Edit Bruxe. É orders de evento a mais que tá tendo aqui também, mais uma coisa pra dar presente, cara, tá muito bom. É, o Daily Quest is open, então, tem aqui os Training Grounds, né, pelo jeito, vão estar abertos aqui todos os dias, né, desde o dia 30 até o dia 5, então, tem todos lá o Training Grounds, né, de todas as cores, tudo certinho, isso é ótimo também. Spring Twitter order, isso aqui, galera, como sempre, entrou lá nas orders, deu aquele negocinho no Twitter, ganha, né, uns orbitas lá, certo? Basicamente é isso, galera, esses são os eventos de cara, nós temos também, é, o pacote aqui do Sajin e do Kanané, né, do Towsen, no caso, eu, ou são pacotes aí, que vem um pacote que vem o Sajin, né, como a gente já conhece, e outro pacote que vem o Towsen, né, galera, então, quem quiser me comprar aí, eu não, realmente vou falar que vale muito a pena, não, tá? Mas é isso aí, então, vamos entrar nas orders aqui, pra vocês dar uma olhada. Bom, já começa aqui, galera, aqui, olha só, ganhando as três batalhas, a gente ganha dez, cinco de tempo, e ganhando cinco, ganha dez medalhas aqui, coisinha, então, aumentou um monte de outras coisinhas aqui também na Week, a Week não aumentou nada, e aqui em eventos, galera, nós temos o PON Mega Bonanza, que eu vou mostrar pra vocês, que é aquele evento de um dia, ó, então, tá tudo aqui dele, aqui nós temos o Tweetão, eu vou clicar, como eu tô no PC, eu vou fazer um Canva, né, infelizmente, eu não vou fazer nada, só fingir que eu tuitei, né, mais tweetem, galera, né, não custa nada, tá, como eu tô no PC, fica difícil pra eu fazer, só cliquei, fingi que eu tuitei, não tuitei nada, ganhei cinco orbs, mais básico, né, então, é, aqui, galera, como eu disse, ó, temos a Especial Spring, então, tem um monte de coisa aqui pra gente fazer, ó, é que eu tava falando, blá, 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 e tem uns co-op quest aí, completando tudo, né, dentro de um mês, 90, acho que 100 co-ops aqui, ó, tem co-ops, 15, acho que 50, nossa, tem que ganhar 150 Brave Battles, dá também, né, a gente ganha 50 por semana, ou em três semanas, já dá pra fazer tudo isso daqui, né, eu acho que dá tranquilo, galera, ainda mais, deixa eu ver, o co-op, então, 100 co-ops, a gente faz no mínimo 30 por semana, então, também dá, dá pra fazer tudo aqui, galera, dentro de um mês, então, não me engano, termina em um mês, depois de um mês, eu acho que vai sumir tudo isso daqui, então, tem que correr, certo? Beleza, galera, é isso aí, basicamente, e tem as ordens também, é claro, do evento de pontos, então, vamos fazer essa com mega bonanza aqui, só pra, né, finalizar o vídeo com chave de ouro, ou, eu posso finalizar de outro jeito, então, ó, com mega bonanza, 28 dias, aqui só tem uma parte mesmo, né, só isso que tem, vamos lá, botar meu timinho de upar, e só não vou, bora, bom, vou pôr no alto aqui, né, porque essa aqui é uma quest tão fácil de fazer, galera, ó, deixa a Soder tentar a pancada aí, lembrando, galera, essa quest tá dropando muito large do crystal, né, os cristais de experiência, você tá vendo que tá dropando ali sem parar, e olha o tanto de item que eu já tô, com cinco, então, esses itens são só power height, mano, nossa senhora, que delícia, galera, sério, ela já tem oito, mano, quando vai subindo, vai me dando um estudo, fazer item até umas horas, nossa senhora, por que, galera? Vocês sabem que logo, logo, vai tá chegando novos itens aqui no servidor global, já chegou um japonês, são itens, galera, que vão mudar totalmente a cara do game, eu tô pensando, pode fazer um vídeo depois separado só sobre esses itens, até antes deles chegarem, então, vamos ver, qualquer coisa eu faço aí, vamos ver, né, olha o boss, boss mega forte isso aqui, olha, tem um cubo ali comigo, rapaz, e esse cubo, mano, olha esse, ele tampou a tela inteira com o golpe, mano, eu vou não, pera, eu vou tentar ainda, calma aí, é que eu acho que depois desse vídeo ainda vou sumonar, é isso aí, galera, ó, terminou, dou três sad esp, no esp, razoável, e olha essa delícia aqui, ex power heart, uma estrela, oito, duas estrela, dois, três, um, quatro, e olha o tanto de large esp crystal, nossa, nossa, perfeito, galera, perfeito, a Calabi ama muita gente, tá vendo, sumiu a quest, não dá pra fazer mais, é exatamente uma por dia, certo? Bom, galera, eu acho que isso foi tudo mesmo que saiu aí, é, nessa temporada aqui de Bleach, e galera, a única coisa que eu queria dar de recadinho é, é, eu criei uma playlist pra quem tá começando o Bleach agora, né, quem tá meio perdido ali, ah, o que que eu faço, o que que eu tenho que conseguir no jogo, como eu pego tal personagem, não sei o que, então, eu já tinha feito vários vídeos guias pra quem tá começando, e esses vídeos tão perdidos no meio de milhares de vídeos de Bleach, então, um dos inscritos, um que, cara, considero pra caramba, que é também um vencedor dos campeões das palavras, me deu aquele help, que é o Ban, né, o Ban falou, Zigg, eu vou te ajudar e vou criar uma playlist aí pra você, com os seus vídeos guia, então, o Ban separou pra mim esses vídeos, eu montei essa lista, e tá aí, galera, é só procurar aí no canal Omega Play, tem lá a lista, o guia para iniciantes no Bleach Bravison, então, eu espero que esse guia ajude muito aí de vocês, né, e basicamente é isso aí, né, galera, pra finalizar o vídeo, eu olhei que eu tô com 691 nords, ah, não, não, eu vou jogar aqui, mano, só um aqui, só pra ver, porque, né, vai que vem, né, é isso aí, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, galera, não esquece de dar um joinha, e a gente se vê no próximo vídeo, Ah, cara, ah, não, eu vou jogar mais 5 aí, não quero nem ver, hum, vai, agora vai, ó, queria, pelo menos uma vez na vida, eu tinha que fazer um vídeo com fechamento bom, que isso, cara, ah, não, velho, hoje eu tô empolgado, é a última, agora sim, definitivamente é a última, galera, valeu! Oh, oh, oh!